Existem pessoas e crianças que nunca ouviram falar de Deus. Esse povo também precisa do meu Deus, que é o Deus que pode aliviar o sofrimento. Deus escolheu cada pessoa para dar essa viagem. A gente está indo para transformar vidas, mas numa viagem como essa, a gente também é transformado. Todo mundo está com o mesmo propósito, com o mesmo alvo. Fazer parte daquilo e poder fazer alguma coisa a respeito, foi o que mais me marcou. Através dessa viagem que Ele confirmou o chamado missionário para mim. Jesus Cristo foi no campo, Jesus Cristo, quando começou a sua obra, o que Ele fez foi caminhar aquelas cidades, né, ir para os necessitados, ir para os pobres, e Ele colocou em prática a sua palavra. Nós cremos que os nossos jovens tiveram experiências com o Senhor. Eu fui impactada de todas as formas, em todos os âmbitos. E nós vimos um outro cenário dentro do próprio Brasil. O cenário primeiro é totalmente desconhecido. E nós vimos um outro cenário dentro do próprio Brasil.